Olha, dois vagabundos e outra vagabunda assaltaram uma loja de iPhone aonde? No bairro das placas, em Patos. Veja as imagens, olha só. Agora é um crime infácil, vamos lá com ele, nosso correspondente de Patos. Vamos lá. Olá amigos da TV Arapuã, olha, na cidade de Patos, uma loja de iPhones foi alvo de criminosos na tarde dessa terça-feira, por volta do meio-dia e 30 minutos. De acordo com as informações, a loja que fica na rua Pedro Firmino, aliás, margem da BR-230, esses três indivíduos, entre eles uma mulher, adentraram a loja, se passando ali por clientes, inclusive nas imagens que a gente está exibindo, um deles dá vontade e diz, olha, fica tranquila que isso é um assalto, né? Fica tranquila que isso é um assalto. E aí inicia o assalto. Como eu disse, dentre eles uma mulher que nas imagens a gente vê que a princípio ela coordena toda essa ação, um dos indivíduos está armado, ele mostra essa arma de fogo, a princípio um revólver Cali 38 e o fato que chama a atenção é que esse indivíduo armado chega a querer se sentar no momento da ação. Mas a mulher vai lá e, acorde meu filho, bora, levante, levante. E aí, né, inicia-se ali todo o assalto. No local havia uma funcionária, ela é rendida, levada para os fundos do estabelecimento, da loja. Lá também estava o proprietário, eles foram amarrados pelos criminosos e aí o trio faz a verdadeira festa, né? Levam sacolas e subtraem iPhones, acessórios, notebooks, né? Aparelos eletrônicos de um alto valor. A princípio, de acordo com as informações, avaliada aí todo o prejuízo em... São três vagabundos, ou dois vagabundos e uma vagabunda, né? Ela já foi presa, não sei se é de cara limpa, né? Mas ela vai dizer que surtou.